E aí, o Yamandu tava lá. O Djamandu, ele chama. O Djamandu. O Djamandu. Ah, mas peraí, cara. Djamandu. Não, não tem o limite. Djamandu. Eu te juro por... Djamandu. É que o Y pros véio, é... Não sei por que eles falam... Não é pros véio, cara. É! É pra esses gaúchos punheteiros de Uruguai e Argentina aí, cara. Não é, cara. Djamandu, toca. Os véio falam Y véio, assim.